Então vamos lá Aqui, quando ele abrir a pasta Ou quando você abrir aqui através de file e open folder Não importa se foi automatizado lá pelo terminal ou não Vem aqui em view e abre o terminal aqui abaixo Para nós podermos então ter o terminal E aqui nós conseguimos então gerar os comandos que vão ser necessários Tanto faz você gerar o comando aqui ou por aqui O que importa é que você tenha apontado para a pasta Então estando dentro da pasta onde está o aplicativo Pode efetuar a execução dos comandos Então vamos lá Eu vou efetuar pelo PowerShell aqui mesmo Onde eu estou aberto E o primeiro comando que eu vou dar É justamente para iniciar o projeto Eu sei que aqui ainda eu tenho que vir na source Configurar aqui no service Porque o caminho da API é outro diferente do projeto Em que eu criei essa estrutura inicial Que é o treinamento que eu falei com vocês O pré-requisito antes desse Porque aqui ele aponta para esse P Nem sei se o meu computador ainda está com esse P E aponta para uma pasta chamada API Modelo A pasta nós já sabemos que é só API Então não é API Modelo Vou deixar somente aqui como API mesmo E aí nós vamos então trabalhar só com essa pasta aqui Porque eu não criei nenhum outro nome E aqui eu não posso colocar localhost Por quê? Porque o meu telefone quando eu for testar Não encontra servidor local Servidor local está no computador Então os dois tem que estar conectados aí No mesmo Wi-Fi, na mesma rede E aqui eu passo o IP da minha máquina Para saber o IP do computador é bem fácil Vou dar um IP config aqui E aí ele vai executar ele E aqui estão as informações do meu IP É 192.168.15.10 Cuidado porque se você mudar depois Reiniciar o computador A internet cair Qualquer coisa que reinicie o modem Esse IP muda Então sempre que ele não estiver conectando com o banco de dados Confere se o valor aqui está sendo passado corretamente Próximo passo aqui Eu executar primeiro ele Então vamos lá Eu vou colocar aqui um Expo Start Para ele poder executar o projeto Na hora que ele executar esse projeto Ele vai dar uma informação aqui De três bibliotecas que foram instaladas no modo anterior Que foram instaladas acima da versão suportada Isso é normal quando nós instalamos com o Expo E aí ele vai me dar uma forma de solucionar elas Nós já vamos deixar isso solucionado Para isso não atrapalhar em nada No decorrer aqui do desenvolvimento Então vamos lá Aqui ele vai rodar Já vai abrir uma tela do navegador aqui Já com a porta que ele definiu E se tiver algum alerta E provavelmente vai ter Ele vai me informar aqui embaixo também No terminal Daqui a pouco já deve aparecer aqui Uma outra coisa que eu notei É que sempre que eu tenho aberto a primeira vez Esse projeto Às vezes outros projetos também Ele vem e faz algumas marcações nos arquivos Está vendo? Em algumas classes dele Em algumas bibliotecas que não existem É porque aquelas informações não estão ainda instaladas Então aqui ele vai me dar algumas informações ainda Alguns erros Porque eu não tenho esses componentes instalados E acabou que eu esqueci de dar o primeiro comando Antes de rodar Ele fala aqui As dependências não estão instaladas E existem algumas dependências básicas Eu vou colocar não E vou dar a dependência aqui Antes de rodar o projeto com o Yarn Então primeiro Quando eu dou o comando Yarn Ele executa todos os pacotes Que estão pendentes Nessa execução dos pacotes Vão ficar pendentes Os três pacotes que eu informei para vocês Que geralmente são atualizados Acima da versão suportada Então eu vou dar um Yarn Assim que ele terminar de rodar Ainda ele vai continuar com esses erros Aí depois é só fechar o Visual Studio E abrir de novo Que ele já some Aí nós vamos fazer a correção Dos três pacotes ali Quando ele concluir aqui eu retorno Então vamos lá Ele terminou de instalar as dependências Ele até cria essa pasta não de módulos Onde vão ficar os módulos ali dentro Aí agora sim Eu vou dar um Expo Start novamente Girando esse Expo Start Aí ele vai apontar para mim o problema Já até mostrou lá em amarelo Nas três recursos que eu citei para vocês E ele também já me fala como que eu resolvo esse problema Muitas das coisas é só vocês leem Para poder resolver Dentro aqui do desenvolvimento É isso Principalmente onde você tem um retorno De um terminal Então ele fala que eu preciso dar um Expo Install No nome do pacote O nome do pacote é esse aqui Então eu vou dar um Expo Install No React Native Community No Lodge E no React Native Screens Assim que ele terminar de rodar Ele até consegue rodar o projeto Ele compilou Mas ele me deu um Alert E eu vou resolver esses problemas ali Para que ele não tenha nenhum outro problema futuro Eu vou dar um Ctrl C Então sempre para derrubar o terminal Aí eu paro ele aqui E vou executar o que ele me pediu Então vamos lá Expo Start Aí eu copiei Selecionei e copiei Deixa eu voltar aqui Porque eu não achei que eu tinha copiado Mas estava com outra coisa copiada aqui Vou copiar novamente Pronto Vou colar aqui Beleza E aí ele vai fazer a instalação do primeiro Aí assim que ele terminar essa instalação Deixa eu ver aqui Ele deu como não existente Será que eu copiei algum caractere errado aqui? Vamos ver novamente Aqui é React Native Deixa eu ver É Masked View Foi isso mesmo Então Expo Start não Expo Install E a informação E na próxima aula Eu vou dar um Expo Install Nos outros dois também E aí E aí E aí E aí E aí